E não estão nem respeitando os jazigos. Em Teoflotone, a Polícia Civil investiga um caso de furto de estátuas e peças ornamentais de túmulos no principal cemitério da cidade. Uma quadrilha pode estar por trás do ataque e atua na compra dos objetos. Põe na tela. Nos túmulos violados, as marcas de onde havia uma imagem. Além das estátuas, o vandalismo também foi em peças feitas em bronze que decoravam as tampas. Alguns proprietários ainda não tomaram conhecimento dos furtos. Há cerca de 20 anos, essa mulher é responsável pela manutenção de jazigos de famílias e informou aos patrões sobre o ataque. Há muito tempo roubaram, umas duas ou três de mais. A mais minha não roubou nenhuma. E mais, agora ficou pior. O cemitério municipal João Gabriel da Costa é o mais antigo de Teoflotone. Tem cerca de 100 anos e 5 mil jazigos. É administrado por uma empresa mediante autorização da prefeitura. Valdíria diz nunca ter visto uma situação como essa no bairro Laerte Laender. Levaram a imagem de Santo Antônio e a imagem de Santa Peixinha. Era grande, a Santa Peixinha era grande. Eu fico bom para comer com a gente. Pegaram essas imagens. E tem que ser mais. Porque uma pessoa só não vai alçar o muro, né? A polícia suspeita que a quadrilha tem entrado em três dias alternados no cemitério municipal João Gabriel da Costa para levar peças e estátuas de pelo menos 10 túmulos. Tão importante quanto identificar quem são os suspeitos é também identificar quem são os receptadores das mercadorias. As investigações estão a cargo da Delegacia de Furtos e Roubos. O delegado diz que o crime vai ser apurado, tanto pelo prejuízo monetário quanto pelo valor sentimental das famílias. É importante a gente frisar que além do valor econômico que esses objetos têm, possuem também, talvez até muito maior, um valor sentimental, um valor afetivo para os familiares. E aí certamente nós vamos nos empenhar muito levando isso em consideração. O crime de receptação tem pena idêntica ao de furto, segundo o delegado. Algumas peças retiradas do lugar foram recuperadas ainda no interior do cemitério. A polícia pede a colaboração através de denúncia anônima para identificar suspeitos. Dada a dinâmica do delito, são peças pesadas que necessitaria de um veículo. Então a gente trabalha com a hipótese de ser realmente uma quadrilha organizada daqui de Teoflotone que tem realizado esses atos aí na última semana. A direção do cemitério foi procurada pela nossa equipe e respondeu por meio de nota. A administração do cemitério municipal João Gabriel da Costa informa que recentemente foi constatado que esse cemitério foi alvo de invasão por vândalos e que na ocasião acionou imediatamente as forças de segurança. Informamos ainda que além do boletim de ocorrência, junto à Polícia Militar, estivemos pessoalmente na Delegacia de Polícia Civil solicitando providências no sentido de que ocorressem rápidas e eficientes investigações apurando os responsáveis por tal situação. Pelo propósito de não prejudicar as investigações, não concederemos entrevistas ou outras informações. Por fim, reiteramos a confiança nas forças de segurança do Estado de Minas Gerais e assim esperamos que essa situação seja esclarecida. Os bens subtraídos sejam recuperados e os criminosos punidos na forma da lei. Fecha aspas, é o que diz o cemitério João Gabriel da Costa, o maior de Teoflotone.